Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, de distância cruel Eu assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você Nessas horas, meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você Nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de você Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, de distância cruel Eu assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você Nessas horas, meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, pra não me sentir inteiro, eu só preciso de você Te não sei Te não sei Te não sei Eu estou fazendo tudo, eu te espero que jeune